Oi, eu sou a Patrícia e tá muito escuro aqui. Eu me mudei de casa, pra quem me acompanha mais de pertinho talvez tenha visto que eu precisei me mudar por conta da quarentena. E eu tô numa casa nova, apesar de estar um pouco meio parecido porque minhas coisas de costura estão aqui atrás, o quarto ele é um pouco escuro, eu tô na frente de uma janela, mas dá pra ver que o ambiente é meio escuro, né? Mas tudo bem, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio no Instagram e é o sorteio de um livro de costura e eu queria convidá-las a irem lá participar. O livro que eu vou sortear é esse daqui, que é um livro de patchwork que eu tenho há um tempinho e esse livro é lindo, eu gosto demais dele, só que patchwork é uma coisa que eu faço muito pouco, então eu acho que ele pode ser útil pra uma pessoa que costura coisas variadas. Esse livro tem projetos pra vários níveis de conhecimento, tanto pra quem tá aprendendo agora, tipo, quer costurar à mão, ele tem projetos, quanto pra quem é mais avançadinha na costura, então tem, por exemplo, avental, tem um vestido infantil, tem saia, tem um monte de coisa pra casa. Mas peraí, eu vou colocar a câmera aqui na tela e vou mostrar pra vocês um pouquinho do livro. É bem lindo, né? Eu gosto muito dele, mas como eu falei, eu uso muito pouco, então eu coloquei ele pra sorteio e se você quiser participar é super simples. Você só precisa ir no meu perfil do Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto no box de informações quanto no primeiro comentário. Você precisa ir na minha página, ser minha seguidora, entrar na foto que tem o livro na capa e dizer lá, eu quero! Você precisa me avisar que você quer o livro e marcar duas amigas costureiras pra que elas também vejam o post. A ideia é que se você não ganhar, vai que sua amiga ganha e vocês usam o livro do mesmo jeito, porque o livro é isso, tem uma utilidade muito maior, né? E é isso! Ai, vou cair! Eita! É isso, quem quiser participar é só ir lá, vou deixar o post aqui embaixo. Eu vou fazer o sorteio nesse final de semana, então quem quiser corre lá e eu vou enviar na semana seguinte pelo correio, tá? O envio é por minha conta e o envio é pra quem receber. Eu vou fazer o sorteio no domingo, então vai lá, me segue, dá um eu quero, marca suas amigas, dá um like no post e boa sorte! Depois eu vou já postar em breve um vídeo seguinte que eu tô produzindo, tô produzindo muitas coisas aqui pro canal e também tô produzindo material dos meus workshops online, mas tô nessa de produzir, produzir, produzir e daqui a pouco tudo sai, tá bom? É isso, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho